Boa tarde, hoje é dia 20 de janeiro, sexta-feira. Como dizem, nós sextamos com a notícia muito boa da nossa agricultura. A prefeitura é assim, vai lá, trabalha, consegue, depois tem que divulgar. E no final do ano, nós tivemos em Vitória, eu e mais quatro vereadores do dia, Janaína, Paulinho, Zuzza, Zé Manel e o Maurício, do hospital. Uma reivindicação que era um problema, o enterro de animal. E aí o Tiago Rop, que é o nosso deputado, forte, aliado do governo Casagrande, tranquilizou, pode ir lá anunciar que nós vamos levar uma régua exclusiva para isso. E hoje foi publicado no Diário Oficial. Então eu quero agradecer ao nosso deputado, Tiago Rop, o nosso governador Casagrande, e dar notícia para o nosso produtor que está resolvido. Agora nós temos uma régua, zero quilômetro. Vão receber até o dia 15, mas nós já estamos fazendo o serviço. Muito obrigado.